Localizado na chafada, Localizado na chafada, No semiárido do Oeste Potivar, Surgiu um povo de origem indígena, Eram os pegas que vieram a pecar. Aqui encontraram uma terra muito planta, Celebações com riquezas naturais, Lindas paisagens, Com seus campos lentejantes, Vão corroeiro aos rios, Gata o mar. Qual luz, Friando estar, Nosso alfanema, Sempre a pancha de brilhar. Lutemos juntos, Somos irmãos, Sempre firmados na bandeira da união. Qual luz, Friando estar, Nosso alfanema, Sempre a pancha de brilhar. Lutemos juntos, Somos irmãos, Somos irmãos, Sempre firmados na bandeira da união. Inicialmente chamada da Burral da Vácea, Lua da Palha, Conceição de Upanema, Porém a luta deste povo nunca para, E finalmente a chamaram Upanema. Catequizada pelo Padre Avelino, Chegou a distrito como da bennegação, Foi libertada no sul, No campo grandense, Graças ao esforço de homens, Nosso irmão. Qual luz, Friando estar, Nosso alfanema, Sempre a pancha de brilhar. Lutemos juntos, Somos irmãos, Sempre firmados na bandeira da união. Qual luz, Friando estar, Nosso alfanema, Sempre a pancha de brilhar. Lutemos juntos, Somos irmãos, Sempre firmados na bandeira da união. Pois vai trabalho, Deve ser a nossa meta, Pois para o futuro, Temos que nos projetar. O nosso povo, Que é jovem patriótico, Com seu valor e muita garra vai mudar. Para garantir a nossa vida no futuro, Para crescermos sem a alimentação. Para suscitar o maior desenvolvimento, Continuemos a cantar este ventão. Qual luz, Qual luz, Friando estar, Nosso alfanema, Sempre a pancha de brilhar. Lutemos juntos, Somos irmãos, Sempre firmados na bandeira da união. Qual luz, Qual luz, Friando estar, Nosso alfanema, Sempre a pancha de brilhar. Lutemos juntos, Somos irmãos, Sempre firmados na bandeira da união. Lutemos juntos, Somos irmãos, Sempre firmados na bandeira da união.